E aí do Wilson promou o blogueiro dos nomes do Salém Brasileiro E aí diz, tá acabado Foi no dia 10 a 9 de maio, e meninas sei que é seu O sonho de ser jogador e sonho de ser treinador e sonho de ser formador e E formar muito talento, por isso digo Angola avante, escolher a paz e melhore Todos os campos comandamos, nós sempre somos melhores Tudo começou em 2010, e me deu como treinador e Vava que é um fundador e picada que evoluiu A culpa deu seu contributo pela equipa, também chega longe O venido é chegada em frente, tanto sofrimento passamos O mundo gira, o tempo passa, jogamos de cartão furado Meias trocadas, sapato estragado, 2011 fomos em frente 2012 caminhamos, destranhada para formar Tantos talentos na equipa, a equipa só tava formar 2013, 14, 15, nós tamo a brilhar 2020, 21, a equipa já estava a crescer Todos os jogadores chuteu a merda, igual camisa amarela Verde, branco e vermelha Tanta batalha já passamos, tanto sofrimento aguentamos Tanta luta já passamos, já pisamos em vários campos Já batemos várias equipas, nosso campo comandamos nós Escolha, escolha, escolha da paz Escolha, escolha, escolha da paz Nós somos a 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 escolha da paz Escolha que faz no campo da FAPA Muitos contra admiram Só que a boa é talento, escolha da paz tem muito talento 2020, 22, 23, a equipa já estava formada Fogui como capitão, desta equipa vamos jogar em cima Milita comanda central, ele realmente é uma dupla Seba como nosso trinco Quando atacar, ele é que estraga Para os campeonatos ganhamos Para a taça já levamos Escolha da paz campeões Juntos somos campeões Ben e Lila estão no meio Esses dois pequenos que jogam Essa equipa tem muito talento O melhor é a escolha da paz Vou te falar do Titeu É quem é nosso número 10 Ele também é que fundou a equipa Ali para o CT da Boa Vista Sabe um ano e um corredor Ele é nosso número 11 É nosso pequeno que é rabugento E é no controle da baliza Cata-te o nosso meu campo E saque-ma-gui-o no ataque Pula-ma-peta no contra-ataque Essa equipa é muito forte na defensiva e no ataque Ainda não te falei do Bobo Quando ele está em campo Todo mais velho do campo levanta Vamos aplaudir o puto Encontra a banda só fala Esse menino tem talento Sei que o apoio tá lento Vou te falar do paizinho Número 8 tem talento As lenas da escolinha da paz Quando ele tá com bola Não tem maneira de carburar Dizendo o poder só contributo Que mulher também fez o mesmo Marivão do nosso esquerdino Da galera que saiu da luta Em 2020 nós crescemos Deixa-me numa toca Tira o chão pra meter essa touca O Têmolo no ataque Piranguá nem se contra-ataque Ele tá no migrado e no ataque O ataque O brasileiro Esse é a lei da E esse é a lei da E esse é a lei da vida Escolinha babacita Escolinha do Fred Vaidade Vaidade FC Malfrada Renascendo o Zangô Talento de um guanhã Fátima Oliveira Rádio Gilson Promoba O blogger dos novos talentos Rádio Diz Tá calimbando Deixam-me numa toca Ferreira Bauta Em 2020 Aumenta P税 Obrigado.